Oi, gente! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou aqui com um cano de PVC de 100 milímetros. Eu cortei 28 centímetros pra fazer a luminária. Eu vou fazer uma luminária no formato de dragão. Pra quem quiser salvar essa imagem, o molde aqui do desenho vai estar no meu blog e o link vai estar na descrição do vídeo. É só você ir lá e salvar a imagem. Então, eu vou prender aqui a imagem voltada pro cano, usando aqui uma fita crepe. É um processo aqui pra passar o molde para o cano. E pra isso, eu vou usar aqui um diluente de tintas automotiva forte. Então, é diluente de tintas automotivo forte. Se for um fraco, não funciona. Então, você vai passando aqui no desenho, e o desenho vai passar para o cano, mas pra isso acontecer, a imagem deve ser de impressão a laser. Ou seja, a toner. Que jato de tinta, outro tipo de impressão, não funciona. Então, aí, observa que passou para o cano perfeitamente. Então, aqui, eu vou usar aqui uma micro-retífica, e vou usar uma ponta ultra-fina, diamantada. Porque esse desenho tem muitos pontos pequenos, muitos cortes pequenos, então, precisa ser uma ponta muito fina. Então, aqui, você começa fazendo aqui os cortes no meio, fazendo os cortes pequenos aqui. Então, você corta com bastante cuidado, e ao mesmo tempo, você também já vai retirando a rebarba, para facilitar depois a limpeza. Então, você vai cortando com muito cuidado, porque tem muitos cortes pequenos nessa imagem do dragão. Corta com bastante cuidado. Então, basicamente, essa luminária é só corte, e você deve tomar cuidado, porque os cortes são bem pequenos. Então, já cortei aqui uma parte. Estou quase terminando aqui o corte aqui, de fazer todos os cortes aqui da imagem do dragão. Então, ao mesmo tempo, também, você já vai retirando a rebarba. Então, eu estou quase terminando. Essa luminária vai ficar bem estilosa, que é um desenho bem bacana, um desenho bem bonito. Então, aqui, já terminei o corte aqui, todos os cortes aqui do dragão. Agora, eu vou fazer aqui os cortes da coroa. A coroa também é bem simples, é somente corte. Bom, aqui, como a coroa, o desenho da coroa não emendou uma parte à outra, você vai fazendo aqui uma pequena ligação entre elas. Você pode fazer qualquer tipo de desenho. No caso aqui, eu vou fazer esse desenho aqui. E agora, é só cortar. Lembrando que você sempre tem que retirar a rebarba. Por isso que essa ponta diamantada, ela é boa pra esse tipo de corte. Bom, e já está pronta aqui os cortes. Agora, eu vou fazer os detalhes. E pra isso, eu vou usar uma pedra montada cônica. E vou fazer aqueles pequenos pontinhos, que vai dar um efeito bem bacana pra luminar, né? Que é um... Os detalhes bem simples de fazer e que dão um efeito muito bacana pra luminária. Então, você faz em toda a luminária, em volta do dragão, em toda a luminária. Então, prontinho. Já terminei aqui os detalhes. Agora, eu vou usar aqui uma lixa 120, somente pra lixar aqui as rebarbas, pra tirar as rebarbas, e também a marcação do desenho. E agora, pra completar a limpeza, eu vou usar aqui uma escova de roupa, que você passa por dentro, passa por fora, e retiro todo aquele resto de corte que nós fizemos. Então, está prontinha aqui a nossa luminária. Está limpinha. Está prontinha. Ficou bem estilosa. Aqui eu vou usar uma base pronta, já com tomada e apagador. Se você quiser fazer essa base, tem aí o link na descrição do vídeo, do vídeo onde eu ensino a fazer o passo a passo. Aqui eu vou usar uma lâmpada de LED, com controle de cores. Essa lâmpada você compra em lojas elétricas, custa em torno de 30 a 100 reais. Agora, eu vou usar aqui uma folha de plástico opaca, uma folha de plástico de encadenamento, pra pochila, justamente pra tampar a lâmpada. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ficou uma luminária bem estilosa. E até o próximo vídeo. E agora, fique com o resultado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto